Boa tarde, quinta-feira, 24 de março, é hora do Diário Desportivo. A edição 65 da São Silvestre disputa-se sábado, às 18h, com cerca de 1950 atletas inscritos, entre federados e populares. Os atletas da Gâmbia e da República Democrática do Congo já estão em Luanda para discutir a medalha de ouro. As inscrições continuam abertas, mas a Federação reduziu o número de concorrentes devido às limitações impostas pela Covid-19. Os atletas de Moçambique e Quénia chegam a qualquer momento a Luanda. Nos estúdios temos o presidente da Federação Angolana de Atletismo, Bernardo João. Presidente, boa tarde. Boa tarde, telespectadores da TPA. Há 48 horas do tiro de largada. Quais são as preocupações que a organização ainda tem? Bem, de princípio, estamos a trabalhar no sentido de criar um processo de alinhamento entre as equipas e manter os níveis, principalmente, do refrescamento dos atletas. Praticamente estamos a passar na revista aquilo que é a mobilidade da maquinaria para a corrida. Iremos ter a conferência de imprensa amanhã às 17 horas, então aí estaremos mais precisos para o esclarecimento total. Com a Covid a assombrar, consegues chegar aos 2 mil atletas? Certo, certo, porque nós, a uma determinada altura, estamos a passar por uma pressão por parte de muita gente que esteve inscrito e depois não pagaram a inscrição devido à Covid e acharam que não iria acontecer a São Silvestre. Assim sendo, muitos deles tiveram que se ausentar do país e agora, dentro da pressão que está a ser exercida para a nossa TPA na divulgação e à Rádio 5, então as pessoas perceberam bem que a São Silvestre está em cima e estamos a sentir uma pressão em termos de inscrição. Apesar que nós estamos limitados, muito limitados mesmo e estamos a fazer uma inscrição muito limitada mesmo. Com as restrições, quais são as inovações para este ano, numa São Silvestre fora da época? Bem, as inovações que nós trouxemos para essa São Silvestre, de princípio, foi a inscrição via site da Federação. Atualizamos o site da Federação, tivemos a esclarecer o andamento da nossa preparação para a corrida, via site, via Facebook e via Instagram, para facilitar o acompanhamento de todos, visto mesmo a pandemia. Com uma São Silvestre fora da época, vai ter a internacionalização desejada? Certo, nós estamos confortados com a internacionalização. Estamos confortados porque, por exemplo, se tiver que ver o que é a história da São Silvestre, a São Silvestre nunca teve para além de 15 ou 10 internacionalizações. Não, isso é um padrão específico que se tem, na qual a organização paga todos os custos a partir dos PTAs, para a vinda das elevações convidadas, alimentação, transporte local, o alojamento. Então, são custos elevados que este número satisfaz. Inclusive, no tempo que já lá se vão, no tempo do senhor Kangamba, nós víamos que não atingíamos a cifra de 15 países convidados. E, no entanto, ele se dispunha até a abrir mão e trazer atletas convidados sobre a sua organização. Presidente, a Gâmbia e a República Democrática do Congo já estão no país. Quando é que chegam Moçambique e Cânia? Bem, nós estamos à espera de Moçambique amanhã, Moçambique e Cânia amanhã. De princípio, a partir das 12h35, 13h40, teremos o Cânia. E, entre as 15h45, 16h, iremos ter Moçambique. Qual é o orçamento geral da prova? 81 milhões de coisas. Qual será o valor dos prémios? Bem, de princípio, nós temos... Para o primeiro classificado? Para o primeiro classificado, nós temos 3 mil dólares. Para o segundo, 2 mil dólares. E, para o terceiro, mil dólares. Para os nacionais, iremos ter o mesmo valor, convertidos em quasasas. Mas, queria aqui referenciar que este valor do orçamento da São Silvestre não são para a Federação. Nós trabalhamos com duas empresas que prestam serviço à Federação e o nosso patrocinador, automaticamente, dispara-se valores para estas empresas porque eles é que prestam serviço. E resta, praticamente, algum valor, por exemplo, da responsabilidade da Federação, entre a premiação, o alojamento, coisas mais pontuais para a Federação. A entrada no estádio dos coqueiros, para se ver os vencedores, é livre? Certo. Algum apelo, professor, presidente, no fim da nossa entrevista? Bem, é que apareçam, que as pessoas... Entendemos que há muita gente que acompanha o atletismo. Muitos amigos, simpatizantes do atletismo. E, nestas pessoas, nós iremos contar sempre com a presença deles. Independentemente disso, nós entendemos que o leque de apaixonados para o atletismo cresceu, dado também a situação da pandemia, permitiu que houvesse muita gente a fazer desporto. E o desporto que mais se tocou para essas pessoas, as pessoas aqui em Luanda, foi o correr. Correr, ficaram enquadrados nos grupos, Bicho do Mato, Mamão Chima, Bravus e o Quilamba. E são grupos altamente organizados, com leques de participantes na sua organização, acima de 100, 200, 300 e tal pessoas. E vamos contar com esses grupos. Obrigada. Nós vamos transmitir a corrida em direto no sábado e vemos-nos nessa altura. Boa tarde. Muito obrigado mesmo, porque nós estamos preocupados com essa situação. A TPA vai transmitir a corrida. Ok. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. No desporto das multidões, a vitória do Cabo Escórpio do Palanca frente ao Sporting Benguela por duas bolas a uma, no acerto à jornada 19, não alterou a posição na tabela classificativa na turma de Beto Cangamba. É penúltimo com 12 pontos. Já o Sporting Benguela vai se aproximando cada vez mais da segunda divisão. Se fosse um santuário, o estádio dos coqueiros estaria a receber a maior sessão de descarregue da história do futebol. Em campo, duas das equipas com mais problemas na presente época e nem um milagre salvará as duas ou apenas uma da despromoção. Cabo Escórpio do Palanca e Sporting de Benguela, penúltimo e último classificados do girabola. Sob o olhar atento de Cangamba, Edmilson desmarcou o lateral-direito Gaka. Este só teve que escolher o ângulo para colocar a bola e deixar o Cabo Escórpio em vantagem. Na ponta final da primeira metade, a equipa treinada por Emena Kwanzambi chegou ao segundo golo por intermédio de Fabrício. Numa jogada de insistência, após um pontapé de canto, o central foi feliz ao desviar a bola para o fundo da baliza. A segunda metade começou com a formação de Benguela a reduzir a desvantagem. Num lance que parecia inofensivo, Quinho, bem enquadrado, bateu o guarda-redes Josué. Antes dos 90, o Cabo Escórpio esteve perto de chegar ao terceiro golo. Cristian viu o travessão devolver-lhe a bola. 2 a 1 foi o resultado final. Na verdade, estávamos à míngua de golos, porque só ganhamos jogos marcando golos. Estávamos à míngua e hoje conseguimos fazer o golo e conseguimos ganhar o nosso jogo. A postura, vamos permanecer com a força de querer para que a equipa consiga permanecer na primeira divisão. É um jogo bem disputado. Tendo embora a nossa equipa, a noite de ontem para hoje, tivemos muitas contrariedades. E nós já aparecemos aqui só no banco, só com três elementos. Então ficou muito complicado para nós, não tivemos solução. Tínhamos que reinventar o 11 inicial e mesmo a nossa substituição foram todas esforçadas. O Cabo Escórpio do Palanca chega aos 12 pontos na 15ª posição, ao passo que o Sporting de Benguela mantém-se na última com 4. O Sagrado Esperança da Lunda Norte venceu o Atlético Sporting a longe do Ije por duas bolas a zero em jogo referente à Taça de Angola. O SK disputa a segunda divisão, é segundo colocado da tabela classificativa, no apuramento ao girabola. O jogo começou com 17 minutos de atraso. 38 minutos depois do início do jogo, o Sagrado Esperança quase que chegava ao primeiro golo depois de Matuba, o guarda-redes do SK Dragão, ter sido batido em plena grande área da sua baliza. Na marcação deste pontapé livre, mais uma vez o Kiper Matuba voltou a salvar o Atlético Sporting a longe. O Sagrado Esperança da Lunda Norte pressionou o adversário no seu reduto, enquanto que a equipa do Ije limitava-se na defesa. Por muitas vezes, o árbitro foi contestado pelos adeptos. 0 a 0 foi o resultado, decorridos os primeiros 45 minutos. Mamadou, através da marcação de um pontapé de canto, marca o primeiro golo para o Sagrado Esperança. Antes do apito final, aos três minutos da etapa complementar, Ngunza remata forte e a bola só parou no fundo da baliza defendida, por Matuba. A Taça de Angola tem 10, mata-mata e quem souber aproveitar em campo consegue a vitória. E o Sagrado foi a melhor equipa porque concretizou os lances em que teve oportunidade. O Dragão preparou-se muito bem e criou-nos muitas dificuldades no jogo. Mas o futebol é uma coisa muito séria, o futebol tem muita responsabilidade. Já o futebol tem esses momentos que cada uma das equipas tem sempre uma supremacia durante o jogo. Mas acredito que nós fomos superiores porque conseguimos vencer 2 a 0. Os Lundas venceram por dois golos a zero e vão defrontar o recreativo do Libolo. A FAF aplicou uma sanção disciplinar ao treinador do Interclube, Beto Bianchi, por tentativa de agressão ao quarto árbitro no jogo da Ronda 22 frente ao Desportivo da Uila. Já o primeiro de agosto vai pagar uma multa por comportamento indevido dos adeptos que arremessaram vários objetos para o relevado no dia do jogo frente ao Quando Cubango Futebol Clube na Jornada 20. Comunicado nº 11 da Federação Angolana do Futebol, datado de 17 de março de 2022, depois da disputa da 22ª Jornada do Girabola 2021-2022, em que o Interclube perdeu por 1-2 frente ao Desportivo da Uila. Passo a citar. Faz referência do boletim de jogo que o treinador principal do clube visitado, o grupo desportivo Interclube, o senhor Beto Bianchi, foi expulso por tentativa de agressão ao quarto elemento da equipa de arbitragem, chegando mesmo a proferir palavras obscenas contra o mesmo, atentando contra a dignidade de toda a equipa de arbitragem, bem como da Federação Angolana do Futebol, a quem acusou de indigitar a arbitragem a adotar comportamento incorreto contra o seu clube. A nota reporta também o boletim de jogo a necessidade de se ver reforçada a segurança dos balneários, pois que, no início do jogo, o jogador Mano Caleço, afeto ao grupo desportivo Interclube, não fazendo parte dos integrantes da partida, interferiu várias vezes no trabalho da equipa de arbitragem, tendo-se recusado a abandonar a área dos balneários pelo facto de estar a conversar com os seus colegas e ser trabalhador do Interclube. Daí que, forçada a equipa de arbitragem a solicitar a intervenção policial, diante da gravidade dos factos arrolados e que em nada dignificam a imagem do futebol angolano, o Conselho deliberou o seguinte. Nos termos previsto pelo artigo 18 do RD da FAF, repreende por escrito o Clube Desportivo da Wille por conta do atraso de 42 minutos a que submeteu a partida. Sancionar o Grupo Desportivo Interclube nos termos do artigo 87 em multa em valor não inferior ao correspondente a 200 UCP pela ausência de condições de segurança no balneário, bem como pela presença e interferência irregular do seu funcionário, cuja ação causou transtorno à atuação da equipa de arbitragem. Ordenar igualmente a abertura de inquérito disciplinar nos termos do artigo 169 do RD da FAF ao treinador principal do clube, o Sr. Roberto Bianchi. Assim expressa o comunicado nº 11 da Federação Angolana do Futebol, datado de 17 de março de 2022. Melhorar o 9º lugar alcançado no último campeonato é o objetivo dos 18 atletas convocados para integrar a Seleção Nacional de Natação. Na piscina de Alvalade, o grupo intensifica os trabalhos de preparação para competir no campeonato africano da Zona 4, de 18 a 14 de abril deste ano, em Lusaka, Zâmbia. Em feminino foram convocadas as nadadoras Rania Espírito Santo, Níria Moraes e Nara Santos, Ana Luês Nunes, Milena Lourenço, Jasmine Lourenço, Rafaela Espírito Santo, Nahara Fernandes e Maria Freitas. Em masculino, Marco Furtado, Felipe Freitas, Rafael Bredel, Alex Fortes, Jamel Pires, David Padre, José Cochofel, Emanuel Lutango e Yuseni Furtado. Vamos com uma equipa mais nova, sempre na perspectiva de formação de novos atletas, portanto, não pensar sempre nos veteranos que já tenham o seu lugar conquistado, mas preparar de forma sustentada e sustentável o futuro. Uma seleção mais jovem, mas que poderá cumprir com os objetivos pretendidos pela Federação Angolana de Natação, que passa pela melhoria do 9º lugar alcançado no último africano. É sempre melhorar o anterior, portanto, tendo em conta que no último ficamos em 9º lugar, queremos estar acima do 9º lugar, naturalmente. Tivemos 9º lugar e 5 medalhas. Vamos ver como é que corre. Arthur Henriques é o treinador principal e chefe da missão que viaja para o palco da competição no dia 12 de abril. O Campeonato Africano de Natação da Zona 4 vai juntar atletas de Angola, Botsuana, Ilhas Comores, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauritânia, Moçambique, Namíbia, Ilhas Seixeles, Suazelândia, Zimbábue e da Zâmbia, país anfitrião. O africano da Zona 4 disputa-se de 14 a 18 de abril. A equipa do angolano Bruno Fernando continua em maré baixa. Os Rockets perderam esta madrugada por 110-91 diante dos Dallas. Está concluído o Diário Desportivo de quinta-feira, 24 de março. Nós voltamos amanhã no mesmo período. Boa tarde, bom desporto. Boa tarde, bom desporto.